Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí pra vocês Mais um vídeo da série Esqueceram de Mim com essa arma aí, ó R93 T2 É uma das melhores snipers, na minha opinião, do CF aí, entre a W Tirando as vips, ela praticamente tá entre as 3 ou 4 melhores, certo? E eu tô jogando aí um cada um por si e vou tentar fazer um frag legal aqui Espero que vocês gostem do vídeo aí E o seguinte, essa arma é uma arma de GP Que é muito boa, porém ela tem poucas balas, cara É foda jogar com ela por isso Mas dá pra fazer um frag legal porque ela é bem rapidinha E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Peraí Eu sou muito ruim de mirar um cara E de longe, ó, eu tirei 82 no pé Ela atira no peito e na cabeça 100 Ó, eu não consigo dar mirão, cara De longe, parece que o cast dela sai um pouco torto Não sei se é impressão minha, ó Mas ele sai um pouco de lado ali, sei lá, um pouco pra esquerda Ó, descarreguei tudo e não peguei nenhum Mas peraí, agora tem negro de todo lado aqui Pronto, agora eu peguei os dois Toma, peguei três Ó, vai agora Agora, agora o negócio andou, hein Vamos lá Ó, o negro parado ali Toma, peguei Ó, moleque aqui no respawn Esperando a morte da bezerra Toma, moleque Ó, tio, tomei agora Já queria mandar um salve aí pro host Que é o Michael aí Do meu grupo aí Tamo junto, mano É nóis E sem querer aí ele caiu na mesma sala aqui Eu nem tenho ele na lista de amigos Olha, ó, tá vendo, ó O QS dela sai um pouco de lado, cara Ó, o cara vindo na faca, mano Ah, meu Deus, cara Valeu, machadinho Beleza Deixa quieto Toma Olha, tá vendo, ó Eu dei um QS ali mais ou menos no peito do cara Foi na cabeça a bala Ela dá um pequeno desvio aí, ó Salvei pro El Matheus, caralho Mano, não dá pra responder Em cada um por si Não dá pra responder no chat Onde a bala foi, mano Lá do outro lado Peguei Aí Boa Cadê? Cadê? Cadê, moleque? Moleque aqui, ó Ai, meu Deus, cara Eu peguei o cara parado Saltava com uma bala E errei Meu Ah, caraca Nós já estamos fazendo um fragzinho aqui da hora Espero continuar assim Caramba Olha o meu mirão A noção de mirão Mirei lá em cima do muro E desci a mira Que merda Cara, eu tenho que treinar mais Essas miradinhas aí Olha Cara, meu Não Eu vou matar O cara cai da sala Vira aí Caralho O bom de De tá jogando O CSGO Cara Que o CSGO Ele não tem Esses QS monstros aí Não Ele O QS dele é bem real O cara Tem que mirar Tem que Cravar a mira No adversário Para poder atirar Porque senão o tiro sai errado Já o QS Já o QS Já o CF Dá esses mirão louco aí Que o cara Dá um simples Mira e atira Que nem aparece Isso na realidade nunca existe Na realidade o cara faz isso aí Dá um mirãozinho E eu tô sem bala aqui Dando mirão sem bala Valeu Ah, falar em mirão sem bala Galera Eu tô Vou fazer um novo vídeo aí Daquele reações E eu tô na dúvida Eu queria que vocês deixassem aí Nos comentários O que é que vocês querem Que eu traga Nas reações Primeira reação Quando você vê um cara famoso Na sala O que é Como é que o cara se comporta Quando vê um cara famoso Na sala Segunda reação É Um cara que joga Só de VIP Vai jogar WAGL Segunda reação E a terceira reação É um cara Toma Ah moleque Pera aí Opa Isso é louro hein Ah caraca Peguei E a terceira reação É o cara Que fica Morrendo pra mirão Fica com o QQ Fica chorando Porque o cara tá mirão e tal Sendo que mirão é do jogo Entendeu Eu queria saber a opinião de vocês Qual dessas três Eu trago pro canal E galera Quem entendeu errado Aquele vídeo lá Achou que eu tava usando o hack Cara Aquilo ali é uma imagem Do YouTube Muita gente deu dislike Teve mais de 100 dislikes Aquilo ali é uma imagem Do YouTube Cara Que eu peguei Só pra demonstrar Quando o cara tá usando o hack Como ele se comporta Entendeu Só pra demonstrar Eu peguei o vídeo do cara Não baixei hack nem nada No meu PC Eu não sou louco De usar essas merda No PC E eu simplesmente Baixei Eu baixei Simplesmente peguei o vídeo E gravei por cima Com a webcam Tipo Como se fosse Narrando Entendeu Como se eu estivesse jogando Só pra vocês verem Como o cara é tão ruim Que usa hack Ele fica com QQ pra tudo Fica chorando pra tudo É a reação dele Quando ele tá jogando de hack Ele ainda morre Entendeu Essa é a intenção Então deixa nos comentários aí Qual é a próxima reação Que vocês querem Do Mirão Do cara que é Que é Que só joga de VIP E vai jogar WGL Não joga porra nenhuma E fica chorando O Mirão Ou o cara Que conhece Que encontra Alguém famoso na sala Ah eu vi o Silly Eu vi o O Stroy Tá eu vi Entendeu Eu vi o Rafa Como que o cara reage Quando vê essa galera aí Deixa nos comentários aí Que vai ser bem da hora A galera gostou pra caramba Deu 100 dislikes Porque o pessoal Não entendeu o vídeo Mas deu Mais de 2 Já tá com 2.100 e poucos 2.200 e poucos Likes E 11.000 visualizações Em um dia Galera Foi muito pica Muita gente compartilhou Muita gente ajudou Pra caramba Vamos voltar aqui Pra Pra intenção da arma Essa arma aí Ela é bem rápida Se ela não for mais rápida Que a Que a WM Só que ela tem Bem menos balas Entendeu E o QS dela É um pouco lento Aí vocês tem que botar Na balança aí Tem gente que Depende muito Da jogabilidade Do cara Entendeu Tem gente que se dá bem Com ela Tem gente que não Eu não jogo bem Com ela Por quê? Porque o QS dela Como eu falei O QS dela Sai muito torto Sai muito torto Mas o cara Mas o cara que joga Dando uma miradinha Ali ó Dá beleza Mas Eu não jogo muito bem Com ela não Mandar um salve aí Pro TZ Delícia Que tá na sala DLC Não sei se é Delícia Tamo junto Mano Olha aí Caraca Olha aí Cara Não Não dá Com a WM Eu não erro Esses tiros aí Mas não Não é QQ não Vou fazer a minha reação De QQ Ficou muito da hora Sem querer Eu inventei aquela parada Ali Pensando em como fazer Um vídeo de GTA Caraca Olha eu dou Eu fui tentar Dar um mirão Pra matar o cara Olha o nome do cara Caguei de novo Eu fui tentar Dar um mirão Pra matar no cara Acabei que errei Até o mirão Sou muito ruim de mirão Cara Eu tento As vezes Dar uns treinos Mas Eu ainda tô distante De De conseguir aí Ter uma jogabilidade melhor Ó Não acerta Cara Eu dou uma puxada A mala não vai Onde eu puxei Olha aí Ó Eu tento Eu tento Ainda eu tento Ó Olha aí ó Tá vendo Tava no meio do peito Do cara Mas a bala Não foi No peito do cara Isso é que eu não entendo Já o KS Não O KS Se tiver A mirazinha No peito do cara Ali é GG Vai bem certinho Bem retinho Ah caramba O cara Tava nas minhas costas Eu já tamo aí Com 70 kill Em 70 kill Caraca Foi acertar Outro moleque Acertei Dois tiros No pé do cara 83 Valeu Valeu Tá bom Bichão 72 Barra 37 Bora lá Tamo com quase O dobro De 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 Kill e dead Tá ficando bom O negócio Vamos tentar pegar 100 kills 100 kills Dá hein Falta 3 minutinhos Ainda Eita O moleque foi Foi Jogado ali Pra fora Da paradinha Ali ó Cadê Ah moleque De acertar Tô matando mais nada Parei de matar Pera aí Eita Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem Peguei dois Pega aquele do fundão lá Peguei três Boa Até que Acertei um mirão Quatro Batata Não deu Pois é galera Foi Ah caraca Muita gente Não tá Não tá Tá reclamando Ah cara Traz só CF Pessoal Vocês tem que entender Que o O O canal tem que tentar Trazer novidades Entendeu Tem gente que não gosta Tem gente que gosta E a gente não pode fazer Claro O que todo mundo quer Porque Ninguém nunca vai agradar Todo mundo Entendeu A gente tenta agradar A maioria Mas Todo mundo Ninguém consegue agradar Todo mundo Caraca Olha aí Já errei outro mirão De novo Isso Dá um mirão sem bala mesmo Ó Outro mirão Caraca Eu não consigo Cara Não consigo Não consigo Vamos tentar pegar O molecão Aqui no mirão Peguei um no mirão A SPQS Toma Toma Mirão Ah moleque Peguei Cara Tudo é prática Porque é porque Eu não sou acostumado A jogar assim Mas Se eu desse uns treinos Eu boto Sei lá Eu vou apertar a mirar A mira tá lá Do outro lado Quando eu puxo Eu erro Tiro Eu não consigo jogar Jogar Valeu Valeu Esse like aí Ele me incentiva Entendeu Principalmente Nessa época Que tá todo mundo Desanimado De fazer vídeo De CF Peguei Ó Fui dar um mirão E não deu tempo E é isso aí O vídeo tá acabando 30 segundinhos aí Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o teu like E a bala acabou E o cara vai me matar Mas E ainda deu um drop 30 30 segundos depois A arma dele caiu Acho que caiu Da mão dele Não foi ele que soltou Não E é isso aí Manos Tamo junto Tô preparando um vídeo De GTA V Aí ó Pra quem gosta GTA V Vai chegar no canal Aí E é nóis 96 kills Vai mais 4 kills Ó Não vai dar não 5 segundos 4 Valeu galerinha Tamo junto Obrigado aí Pela participação Fui E aí